Eu sou a Débora. E eu, Gustavo. E nós somos o Degustando a Viagem. Um casal que vive no camper. Conheça o dia a dia nessa casinha. Venha conosco nessa aventura. É isso aí! E aí, Gustavo. Mais um perrengue para resolver. Mais um dia de manutenção no camper. Esse aqui é o nosso carregador de baterias. Isso aqui, quando a gente liga na rede externa, que carrega nossas baterias. E ele estava com um barulho chato. Provavelmente por causa do cooler. Tem um cooler aqui. Não fica ligado o tempo todo quando ele está ligado. Fui pesquisar, perguntei para algumas pessoas também. O negócio era abrir para limpar. Então estamos abrindo aqui. É uma pena que vamos perder a garantia. Porque tem esses selinhos aqui. Agora eu vou tirar esse cooler aqui. E vou limpar ele. Vou botar um óleo de máquina. Eu vi um vídeo de um cara fazendo isso. Põe uma gotinha de óleo. E vou ver se não tem nada pegando aqui. Limpar a poeira. E é isso aí! Fechamos tudo de volta e voltamos lá para ver se deu certo. Bom, eu limpei o cooler. Coloquei uma gotinha do óleo de máquina. Fez ele girar bastante. Afastei o cabo que tinha ali. Se tinha alguma chance de ele pegar, não vai pegar mais. Coloquei de volta aqui o cooler. E agora vamos ter que voltar lá para o lugar dele. O carregador de bateria fica aqui dentro. E a gente tem que encaixar nesses parafusos aqui. E depois prender. Vamos ver se eu consigo. Está bem inchado. Deixa o Gustavo trabalhar. Daqui a pouco a gente mostra de novo. E aí degustadores de viagens. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês. E estamos aqui pelas ruas de San Rafael. Estamos indo no reposto para ver se a gente encontra os terminais para fazer a instalação melhor lá do nosso carregador de bateria. Na hora de colocar de volta foi um terror. Deu um curto. E aí eu saí atrás ontem dos terminais. Não encontrei, mas indicaram uma loja aqui. Que pode ser que tenha. Aí depois nós vamos pegar mais um dinheiro do Wester Union. Temos que ir na loja também que tem a capa do colchão. Já deram ouvir alguma coisa na vitrine aqui. Olha que coisa mais fofa. Essas meias. Toda quentinha por dentro. Olha aí. E esse sapato aqui também. Olha que bacana. Tudo de vestido. De vovôzinho. É, estão comprando para nós. Bom, estamos com certa dificuldade para encontrar os terminais, para colocar o fio. Quarta loja que a gente vai. Ontem eu já tinha ido a três. E eles não têm essa peça. Aí nos indicou outra loja, uma especializada em elétrica. Vamos ver se nessa aí a gente tem mais sorte. Se não, tem que fazer uma engeneração lá. Eu não queria fazer. Chato isso. Tendo caminhado bastante aqui agora, até chegar na loja. E aqui a gente tem que tomar cuidado. A cidade toda ela é assim, com canaletas. Para as ruas, para escoar a água do de gênero, quando passa o inverno. Agora não tem um pingo de água. Agora está tudo seco. Mas se a gente não está acostumado, se se distrai, é capaz de cair dentro de um laval dessa aí. Então é muito cuidado. Porque as batatas, elas vêm sujas. A gente tem que lavar. No Brasil, normalmente, a gente compra limpinho. Boas notícias. Conseguimos os terminais. Ufa! Uma casa especializada em elétrica. Nós corremos aqui para tentar pegar a casa do... Para a gente ver a capa do colchão e fechou. Deve ter fechado minutos antes de a gente chegar. É uma hora agora. Todas as lojas estão fechando. Esse é o problema da Argentina. Tem que se programar para fazer as coisas cedo ou tem que ser no final do dia. Está tudo fechando. Mostra ali, olha. É, as portas estão fechando ali. Olha a cesta. E normalmente, volta só as 4 e meia ou 5 horas da tarde. Incrível isso, né? Agora é 1 hora da tarde. Estamos de novo aqui na luta com os carregadores de baterias. E a pecinha que a gente comprou é essa aqui. Esse é o terminal que ele precisava, né? A gente fia o fio aqui nessa ponta aqui. E depois ele... Essa parte que entra lá para ser apertada. Não é o fio, né? Então eu já fiz o primeiro aqui. Que é o negativo. E agora vamos trabalhar no positivo ali. Bom, aqui está o positivo já. Com o plug. E é isso, né? Vamos conectar ali e esperar que dê tudo certo. Bom, já estão os dois conectados nos lugares certos ali, nos terminais. E agora é ligar e testar, né? Bom dia, degustadores de viagens. Bom dia, tudo bem com vocês? Saímos de lá da Praça de São Rafael hoje para dar uma volta. Viemos até a Vila 25 de Maio. Pelo que nos falaram lá nas informações turísticas, onde começou São Rafael, né? E aí viemos até as ruínas aqui do Forte de São Rafael. Então vamos visitar aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar. O que temos aqui para conhecer. A Vila 25 de Maio foi fundada em 1805, junto com o Forte São Rafael do Diamante. Dando origem ao que viria a ser a cidade de São Rafael. Aqui tem esse pendente aqui com 12% de inclinação. Uma cidade para 10 pessoas. E a gente tem uma visão em cima aqui das ruínas da Forte de São Rafael. Tem umas explicações aqui. Sobrou pouca coisa, né? Temos aí as ruínas. Aqui estamos caminhando em torno aqui das ruínas. E aqui deu para entender que seria um baluarte. Olha que interessante como eram feitas as paredes, né? O Forte, que tinha formato quadrado, com quatro baluartes em cada canto e 33 metros em cada lado da muralha, foi construído com o objetivo de conter ataques indígenas e negociar a paz por meio de acordos e da evangelização da área. Grandes inundações, ocorridas em 1833 e 1903, destruíram o Forte, restando apenas os alicerces dos baluartes e de algumas salas. Encontramos aqui o início, que é a numeração, né? O início do passeio, aí tem toda a história. Então começa aqui. Tem o museu aqui. Associação Forte Histórico São Rafael de Aldeia Mante, de Vila de 25 de Maio. E lá do outro lado, aqui está o Forte. E aqui tem um mapa indicando os pontos aqui na praça, na visitação, né? A gente está aqui no ponto 2. E aí, aqui atrás, tem uma pracinha com todas as distribuições desses pontos aqui embaixo. Estamos também na barragem agora, aqui do Rei Yunus, né? É isso? Acho que é bem bonito já o cenário pra frente, olha as montanhas, né? Los rei Yunus. Dique Los Reunus. Dique Los Reunus. Dique Los Reunus. E estamos então na represa de Rei Yunus. Olha só, bem bonito, hein? Pedra elétrica do Rio Diamante, né? É. Olha o visual. Eu li que dá pra ver chinchila nas pedras do Rio Diamante, né? Ah, é? É, eu li, né? Não sei se pedra se dá mesmo. Não. Não. Bem legal o lugar, né? Surpreendente. Eu nem imaginava ter um lugar desse, desse passeio de hoje. Bem bacana. Bem organizado aqui, asfaltado até aqui em cima. Bastante lugar pra estacionar. Lugar bem bonito. Lugar lindo, né? Bem bonito. Vamos espiar aqui do outro lado? E aqui tem uma estradinha que é de acesso deles, ó. Ali embaixo tá a hidrelétrica. E chegamos ao fim aqui da barragem, né? E aqui nós vamos ter a melhor visão ali da hidrelétrica. E aí, viu alguma chinchila? Eu não. Não. Debra, eu li alguma coisa que teriam chinchilas aqui nessas pedras da barragem. Tava até procurando, mas... Não vi nenhum indício de chinchilas. Vamos lá, espiar do outro lado. Eu completamente descrente de ver chinchilas quando eu olho para a pedra e vejo uma enorme ali em cima da pedra. Vocês estão conseguindo ver? Vou tentar aproximar aqui. A dela vai tentar umas imagens mais próximas com o celular. Tá enxergando ela aqui? Tá bem ali. É, tá aqui. Ficou muito camufladas, né? Muito? A gente fica na dúvida se tá pegando ou não. Eu não sei. Deve tá pegando porque tá todo quadro aí. E acabamos de achar a décima primeira. Tá bem na frente aqui com os olhos fechados, bem na ponta de uma pedra. Então essa aqui é a mais próxima que vimos, ó. Tá bem pertinho aqui. Ela dá uma virada na cabeça agora. Muito bem, nossa contagem parou em 11 de chinchilas. Muito legal. Vamos embora, então. Precisamos de bater a fome. Que horas são? Três horas. Três horas já. Então vamos ver o que nós vamos fazer agora. Pra onde é que nós vamos. Temos que parar pra comer algum lugar aí. Temos que começar a pensar onde é que nós vamos dormir. E voltando aqui pela estrada, que leva até lá a represa. A gente viu esse canto aqui. Com essa vista bacana. Tem umas mesinhas, tem churrasqueira ali. Eu já botei a nossa churrasqueirinha ali. Eu tenho um espaço pra botar fogo. Estacionamos aí com sol, né? Então pensa até em passar a noite aqui. Olha o visual. E vamos acender o fogo aqui. Trouxe a nossa churrasqueirinha pra estrear. Pegar umas carnes lá, uma linguiça e vamos botar fogo aí. Olha aí que maravilha. O foguinho criando brasa ali, ó. Pro nosso churrasco. E olha aí. Porquinho. Uma linguiça aí de porco também. Uns pimentõezinhos. Daqui a pouco vem uns bifes de chorizo. Tá indo devagarinho. Vamos fazendo uma churrasquinha aí, ó. E é isso aí, degustadores de viagens. Passamos aqui duas noites, né? Duas noites aqui nesse mirante do caminho aqui. Pra o Dique Rei Yunus. Muito legal. Aqui do ladinho da vila, 25 de maio, perto de San Rafael. Tá lá a casinha. Já estamos nos movimentando pra sair. Ficamos aqui. Ontem tava meio, né? Sol e nuvens. Hoje totalmente nublado. Fechado. Ontem veio o pessoal fazer churrasco aqui também, né? Ó, meio dia. A gente ficou dentro da casinha. Enquanto eles faziam churrasco, fizeram churrasco e foram embora. Tudo tranquilo. A gente já tinha feito o nosso, né? É. Fizemos o dia antes, no sábado. Ontem era domingo, dia dos pais, na Argentina. Então seguindo aqui, a direita vai lá pro Dique. E nós vamos voltar à esquerda e vamos embora. Vamos lá pra cidade de Malargue. Que tem um camping lá. Tá nublado mesmo. Vamos botar na luz aí. Vamos ligar a energia, o camper, né? E aí vamos esperar que tem previsão de neve aí pro final da semana. Vamos esperar a neve lá. E aí lá de Malargue nós vamos a Las Lenhas. Que lá tem as estações de esqui. Vamos passar um frio por lá. E tem uns passeios interessantes no caminho lá pra Las Lenhas. E é isso aí. Vamos embora então. Seguir a nossa jornada e a nossa aventura. É isso aí. E o Gustavo vai tirar o carro, vai manobrar. A gente tem que cuidar muito aqui com as árvores. Porque senão bate o camper, arranha janelas, arranha o campo. E já tá bem arranhadinho. Vou ficar aqui dando uma olhada. Eu não gosto muito de ir pra frente no precipício. Lá vem ele. Muito legal esse lugar. E aí E aí E aí Tchau. Tchau.